Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque um mosquito não é mais forte que um país inteiro.